O lanchinho chegando! Mas é o que é isso, mãe? Queria matar gente de vergonha, mãe? A gente vai parecer um bando de farofeiros chegando na cidade, gente? Olha, eles vão proibir a entrada da família Zanella no cinema, hein? Ora, se você não tá lembrado, a família Zanella era muito popular no Cine Odeon, tá bom? Quando a família Zanella chegava, todo mundo parava e olhava. Também pudera, né mãe? Melhor do que isso, só circo chegando na cidade. Mais respeito, hein? É quase uma hora até Rio Novo. De repente a caminhonete quebra, olha todo mundo morrendo de fome. Deus me livre, Zola. Vamos gente, que tá mais do que na hora. Horácio dirige. Não, não. Vamos eu e Santa na boleia junto com ele. Passar no carro que eu não posso amassar minha camisa. Me ajuda nesta torta, Zanella. Ajuda ela ali, por favor. Tadito, não nasce o lavanto que as pita vão entornar. Cuidado com a ciência pra não formar nada. Aí acho que o teu filhazinho já mordeu, viu? Agora é só com você, Babi. Ai, Emília, será que vai dar certo, hein? Com tanta garota dando em cima, né, Babi? Não consigo. Hum, lá vem a família pros café. Ô, gente, vocês não vão esperar a gente chegar pra começar a função, não, gente. Estamos atrasados. Ô, Emília, o Júlio resolveu vir com a gente? Júlio, mãe. Júlio só quer saber de estudar e trabalhar, viu? Nunca vi. Ah, peraí, cuidado. Tô com essa masília aí. Por favor, se amassar minha corpeta... Simbora, vá! Pode sair da ilha pra carroceria, Horácio, anda. O quê, tio? Eu pra carroceria? Pra sujar a minha camisinha branca toda de poeira, você é pirô. O problema é seu. Eu que não posso sujar a minha batina toda, não é, Tito? Ah, mas eu sinto muito, tio. Mas seu lugar também é lá no poleiro. Anda logo. Na buleia é só o motorista e as duas senhoras da casa. Tá bem. Seja feita a sua vontade, viu? Mas olha, Tito, anda rápido. Porque a gente já tá atrasado. O filme vai começar, poxa. Vambora, gente. Vamo lá. Amigo, abaixe os burros, por favor, sem a face. Tá saindo, né? Eu sou que ganhei. Aqui, ó, na sua frente. Não, mas é de chocolate, senhor. Eu já vou botar tomate. Olha só pra mim um hambúrguer com batata frita, por favor, tá? Mas esse hambúrguer é com ovo, tá? Só pra botar tomate, cebola, essas folhas, não. Eu só quero que o ovo seja bem passado e com ele a capilar. Oi, filé. Que maravilha. É? Maravilha mesmo? Não podia ter aparecido em uma hora melhor, né? Me ajuda aqui com os hambúrguer rapidinho, enquanto eu termino o milkshake. Vem, 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 me ajuda aqui, vem, vem. Não, não, já tá saindo, tá? É meu chocolate. Vem, esse sanduíche é meu, pois o chocolate tá aqui. Vamos aqui, ó. Você me ajuda aí, galera? Tchau. O jantar está pronto. Posso mandar servir assim que o Júlio chegar? Não. Antes eu tenho um assunto pra tratar com o meu funcionário. Eu pensei em não me sentar à mesa essa noite. Talvez queira ficar mais à vontade pra tratar de negócios. De fato, né? Vai ser bom porque ele é muito tímido, fechado. E também é a primeira vez que ele entra nesta casa na qualidade de convidado. Mas ele está se saindo muitíssimo bem da sua nova função na fábrica. Os pais têm muito orgulho dele. Com licença. Com licença. Ô, Júlio, entre. Foi pontual. E sabe que essa é uma das qualidades que eu mais aprecio das pessoas. Aceita um drink? Não, obrigado. Então, como é que se sentiu hoje comandando a fábrica? Não teria condições e o senhor sabe disso. Bom, sobre trabalho falaremos depois, durante o jantar. Agora eu... Espera um pouquinho lá na sala, por favor. Sente-se. Eu acho melhor tratarmos de negócios na fábrica, doutor Tistos. Eu não vejo motivo de um jantarzinho para isso. Mas não é apenas o trabalho que eu quero falar, Júlio. Eu tenho algo para lhe oferecer que eu gostaria muito que você aceitasse. Esse relógio pertenceu ao meu avô. Depois foi do meu pai e eu próprio usei durante algum tempo. Agora eu quero que seja seu.